Vitor, o Atlético vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, depois de ter passado por algumas turbulências, até mesmo na Copa do Brasil. Como aproveitar também um bom momento de uma competição e transferir isso para outra? Acho que é buscando dar continuidade no trabalho, naquilo que vem sendo feito. A equipe vem criando a identidade, tem criado um padrão de jogo. Hoje é fácil identificar quais são as características do Atlético. Mostra que a proposta de jogo idealizada pelo Thiago tem dado bons resultados, tem feito com que a equipe cresça. Essas instabilidades, de certa forma, eram normais, até pelo fato de nós estarmos vivendo um ano de reconstrução de equipe, de remontagem de elenco, de encontrar a formação ideal. Então, era normal que essas instabilidades acontecessem, mas é importante que também haja agora continuidade, a gente consiga manter o nível de atuação, oscilar menos, ter menos irregularidade, para que a gente possa também, na Copa do Brasil, pensar em objetivos maiores. E acho que se a gente conseguir manter o nível de atuação que a gente demonstrou nos dois últimos jogos, e principalmente agora contra o Corinthians, nos deixa bastante otimistas em relação a conseguirmos buscar grandes objetivos na temporada. Diante do que aconteceu domingo, e principalmente do jeito que o Atlético conseguiu comandar o jogo contra o atual campeão brasileiro, fatalmente o Atlético vai começar a ser mais olhado, e essa Chapecoense, que é adversária dessa quarta-feira, conseguiu parar o Palmeiras, jogando na Arena Palmeiras, com grande atuação do seu goleiro também. São alguns atrativos para esse jogo contra a Chape, né? É verdade, o Chapecoense tradicionalmente é um time que sempre complica demais os jogos aqui, ano passado no Campeonato Brasileiro a gente acabou perdendo para eles em casa, então sabe que sempre tem uma equipe muito competitiva, né, e sempre muito aguerrida, então todo o respeito, todo o estudo, tudo aquilo que a gente puder fazer para vencê-los amanhã será necessário, porque a gente sabe que favoritismo ou peso de camisa não ganha jogo, se a gente não for para campo para fazer o nosso melhor, com certeza seremos surpreendidos. Então, é, temos foco, temos a mesma concentração de jogo domingo, para amanhã a gente conseguir um bom resultado nessa primeira partida. Vitor, o Atlético e a Chapecoense já se enfrentaram duas vezes pela Copa do Brasil, inclusive no jogo de volta foi uma goleada do Galo, né? Vocês querem aproveitar essa boa fase do Galo, fazer o mesmo? Bom, é, acho que estatística não entra em campo, né, acho que estamos aqui para escrever uma nova história, é, e essa nova história depende muito do desempenho da gente dentro de campo, né, como eu falei, acho que é importante nós mantermos nosso nível de atuação, é, tentarmos conseguir um bom resultado, porque a gente sabe a dificuldade também que é jogar o segundo jogo lá, então é importante, é, temos a mesma consistência, a mesma, é, a mesma intensidade e, acima de tudo, a mesma coragem que nós tivemos no jogo passado para, é, conseguimos aí um grande resultado, mas sabendo, esperando que, é, será um jogo muito equilibrado e muito difícil. Qual o peso da volta do Leonardo Silva para o time? Ah, o Leonardo Silva é um, é um jogador, é, além da sua competência técnica, né, pela sua liderança, sua história, né, um jogador de muitas conquistas, sabe que isso, é, pesa muito também em jogos decisivos e eliminatórios como esse, então, importante ter a volta do Léo, também do Cazares, que, é, acredito que, né, tem, tem condições também de, de poder ir para o jogo, então, é, quanto mais qualidade agregarmos aí ao, ao elenco, mais chances, nós conseguimos, é, grandes triunfos aí na, é, na temporada. O Vitor, o que falar da renovação aí, de contrato do Patrick, anunciado pela diretoria, jogador, até se emocionou, junto com o filho dele, na sala de imprensa, é, um batalhador o Patrick, né, que sofreu muito, principalmente em algumas partes, né, da passagem dele no galo. Bom, é, acho que renovação justa, merecida, por tudo que o Patrick, é, faz, por toda a sua dedicação, seu comprometimento, seu profissionalismo, seu caráter, né, e vivendo um grande momento, um grande momento com a camisa do Atlético, um jogador que amadureceu muito, que, é, cresceu demais de produção, né, durante essa temporada, a gente sabe, né, o quanto ele tem sido importante para, é, para a equipe, e, né, parabenizá-lo pela renovação, e espero que, que possa colher grandes frutos aí, vestindo a camisa do Atlético. Vitor, boa tarde. Boa tarde. Você lembra do último feriado que você descansou? Natal, talvez, que estava de férias, né, ano novo, a gente não descansa, não, a gente fala que, que a vida de atleta, ela é, ela é muito diferente, né, das demais pessoas, enquanto todo mundo está hoje curtindo o feriado, fazendo seu churrasco, passeando, estamos aqui trabalhando, mas a gente sabe que todo esforço é recompensado quando você consegue grandes vitórias. Pois é, aproveitando o embalo, Vitor, dia do trabalhador, vocês trabalhando para buscar vitórias, mas é um trabalho que não é só dentro de campo, né, tem muita coisa envolvida também no próprio clube, né? É verdade, a gente sabe que dentro de campo é só o produto final daquilo que é envolvido dentro de um contexto de um clube de futebol, né, então, acho que vale ressaltar, vale parabenizar a todos, os trabalhadores de forma geral, mas especificamente aos funcionários do Atlético, aqueles que cuidam aqui do CT, pessoal do staff, né, de vestiário, rouparia, pessoal que cuida do campo, acho que todo mundo da cozinha também, então, todo mundo envolvido aí, né, visando sempre o bem maior, que são as conquistas que o clube pode alcançar, então, parabenizar e agradecer a todos esses aí que fazem de tudo para dar a melhor condição, para que a gente possa chegar tranquilo e fazer um grande trabalho dentro de campo. Beleza, Vitor, obrigado. Beleza, valeu. Valeu, Vitor. Valeu.